Minha saudade Nunca vem dentro do mundo Dizem todos que a saudade Faz muita gente sofrer Mas eu creio que sem ela Não poderia viver Mas eu creio que sem ela Não poderia viver Quem inventou a partida Não entendia de amor Também não sabe o que sente Um coração sobre a mão Dois corações separados Um dia e noite reclamam Porque a saudade maltrata O coração de quem ama Porque a saudade maltrata O coração de quem ama Eu não quero nem brincando Dizer adeus a meu bem Quem parte leva a saudade Quem fica a saudade tem Dizem que a saudade espera A ausência para chegar Eu tenho saudade dela Antes dela me deixar Eu tenho saudade dela Eu tenho saudade dela Antes dela me deixar Toda noi Eu tenho saudade da vida E né mas eu quero que não acabou isko aquilo Except detta Que tinha abaixo em que não Eu tenho saudade da vida Pero eu tenho ódio Um pai E lembrança de você